E aí, pessoal, boa noite. Mais um dia da realização do nosso curso de gestão de políticas culturais. Hoje nós estamos aqui com duas feras, que é Vieira e professor Carlinhos. Então, de antemão, já agradeço os dois pela disponibilidade de estar conosco. Nós tivemos já três noites de puro aprendizado, de compartilhamento de muita informação em relação ao nosso segmento, ao segmento da cultura. E hoje não vai ser diferente. Então, a gente parte hoje para... A gente começou ontem e a gente vai dando essa continuidade com a parte prática, explicando como se faz o registro profissional, qual órgão procurar, o que é o SATED, como é que a gente faz para poder registrar a nossa empresa profissional, o que é o CNPJ Cultural. Então, hoje a noite está recheada de informação que vale muito a pena você que está aí assistir. Então, manda o link para o colega, tá? Manda o link para aquela pessoa que representa aquele grupo cultural, que está pensando na formalização, que hoje a gente vai dar todos os bisus, essas duas grandes máquinas aí, vão passar para vocês todas as informações que vocês precisam saber para estar se formalizando quanto artista e quanto grupo cultural com o CNPJ. Lembrando a todos vocês que esse curso de gestão de políticas culturais é uma iniciativa que está sendo realizada pela Gerardo e Produção de Eventos, em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado de Alagoas, através dos recursos que foram adivindos da Lei Aldir Blanc, do Edital Dinho Oliveira, que é o Edital de Produção Cultural. Então, antes de a gente iniciar e chamar os palestrantes aqui para se apresentarem, começarem a dar aquele show, né? Da mesma forma que os outros estão dando um show, eles vão dar um show hoje também, com certeza. Eu gostaria que o Frank passasse agora o nosso vídeo institucional, para quem ainda não conhece o trabalho da Gerardo poder conhecer mais um pouquinho. Então, pode rodar aí, Frank. 2015, mais precisamente no dia 26 de janeiro, a Gerardo Produções de Eventos era oficialmente apresentada ao mundo. Sim, apresentada, pois ela nasceu em meia rica e longa trajetória cultural de seu fundador. Em nós, havia o grande desejo de promover eventos culturais, proporcionando lazer de qualidade a toda a população. Durante esses seis anos, a Gerardo já realizou muita arte por aí. Entre elas, shows, eventos culturais e oficinas de capacitação voltada para a cultura. Em crescimento constante, a empresa diversifica em seus serviços, dentre eles produção audiovisual, produção cênica, artesanato, dança, entre outros. Com uma extensa lista de ações sociais e de promoção cultural, a empresa tem como valores a paixão pelo que faz, a gratidão por suas conquistas e o desejo de mudar o mundo através da cultura. E mesmo com diversos prêmios, nada se compara aos sorrisos, olhares emocionados e corações cativados pela arte. E por isso, hoje, não só produzimos e capacitamos. A Gerardo também atua na consultoria artística e cultural, almejando o crescimento de carreiras. Então, se você quer produzir um evento, tem um projeto cultural, ou é artista e não sabe por onde começar, não se preocupe e deixa com a gente. Nosso time é especializado em criar e produzir em diferentes formatos, com criatividade, agilidade e eficiência. Gerardo Produções de Eventos, realizando sonhos através da arte. Pronto, pessoal, isso aí é um pequeno resumo das ações, do que é, qual a visão, quais os valores, o que a Gerardo Produções trabalha e qual o objetivo da Gerardo nesse cenário cultural que a gente tem hoje. Então, com vocês agora. Vieira, muito boa noite, meu querido, meu caro. Muito bom receber você. Muito bom receber você. Muito obrigado, seu convite, exagerado. Pode falar, Luiz. A gente não podia fazer um curso desse sem estar mostrando a importância do SATED, sem estar mostrando qual a importância do artista ele ter o registro profissional. Então, Vieira, muitíssimo obrigado. Eu vou deixar o espaço disponível aqui para você conduzir da melhor forma que você achar que você deve fazer, explicando tudo o que você tem para explicar para a gente poder dar uma sugada nesse seu conhecimento em torno desse assunto. Então, muito obrigado mais uma vez. e o espaço está livre para você, a partir de agora. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Eu que agradeço esse convite, como eu já tinha falado antes, a importância de falar sobre o SATED, sobre o registro profissional e a sindicalização. Dentro desse contexto todo e desse meu tempo que eu tenho, quero agradecer ao Diego e quero dizer que vou deixar um espaço aberto para que vocês possam fazer perguntas e eu respondo as perguntas, qual que você quiser, não tem problema nenhum, pode fazer a pergunta que quiser. Também, desculpe que eu tive um AVC agora há pouco, estou com a boca meio troncha, mas dá para falar. Bom, em primeiro lugar, eu me chamo José Vieira, sou ator, diretor do teatro, sou palhaço. Comecei minha vida artística em 1985. Fiz algumas oficinas de teatro, fui para o Rio de Janeiro, fiz tablado, Escola Nacional de Circos, e depois entrei em outra área lá no Ceará, no Instituto Dragão do Mar, onde eu fiz alguns cursos, algumas oficinas, e depois voltei para Alagoas. Estou aqui até hoje, embora sempre viajando, para fazer umas reciclagens, outras oficinas. E hoje estou presidente do Sindicato dos Artistas de Alagoas desde 2001. Então, estou aqui aberto às perguntas, à crítica, ao que vocês quiserem falar. E, de antemão, vamos falar sobre o registro profissional. O satélite foi criado em... O satélite não, a lei federal que regulamenta a profissão de artista e técnico foi criada em 1987. Foi criada a lei que regulamenta a profissão, a lei de 6.533. E, de lá para cá, a gente vem correndo atrás de... Como é que eu posso dizer? De apoio, correndo atrás de direitos, embora a gente já perdeu vários direitos, depois do Michel Temer e agora do Bolsonaro, perdemos a maioria dos direitos que os trabalhadores, principalmente os artísticos, tem. Mas, bom, voltando. Para você tirar o registro profissional, existe algumas condições. E a primeira é você ter um curso profissionalizante, um curso reconhecido pelo MEC, dar o direito de você tirar o registro profissional direto, sem passar pelo sindicato. O registro profissional, que a gente chama de DRT. Segundo ponto, se você tem um curso técnico, você faz uma banca examinadora no sindicato, e você consegue o seu registro profissional. E o terceiro e último, se você já faz teatro ou qualquer outra profissão artística, antes de 78, você também tem o direito adquirido ao registro profissional. Diogo, você está me ouvindo? Oi, Diogo? Diogo, você está me ouvindo? Oi, 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 Diogo, você está me ouvindo? A CIDADE NO BRASIL Pois ela nasceu em meio à rica e longa trajetória cultural de seu fundador. Em nós, havia o grande desejo de promover eventos culturais, proporcionando lazer de qualidade a toda a população. Durante esses seis anos, a Gerarte já realizou muita arte por aí. Entre elas, shows, eventos culturais e oficinas de capacitação voltada para a cultura, em crescimento constante. A empresa diversifica em seus serviços, dentre eles, produção audiovisual, produção cênica, artesanato, dança, entre outros. Com uma extensa lista de ações sociais e de promoção cultural, a empresa tem como valores a paixão pelo que faz, a gratidão por suas conquistas e o desejo de mudar o mundo através da cultura. E mesmo com diversos prêmios, nada se compara aos sorrisos, olhares emocionados e corações cativados pela arte. E por isso, hoje, não só produzimos e capacitamos. A Gerarte também atua na consultoria artística e cultural, almejando o crescimento de carreiras. Então, se você quer produzir um evento, tem um projeto cultural ou é artista e não sabe por onde começar, não se preocupe e deixa com a gente. Nosso time é especializado em criar e produzir em diferentes formatos, com criatividade, agilidade e eficiência. Gerarte Produções de Eventos. Realizando sonhos através da arte. Oi, Diogo, tá me ouvindo? Pronto, tô sem ver. Oi, Diogo. Tá me ouvindo, Diogo? Vamos lá. Tô ouvindo sim, você já tá ao vivo de novo. E aí, pessoal, nós tivemos um probleminha técnico aqui, mas a gente restabeleceu a conexão já, tá? Vieira, pode ficar à vontade, tá? Pode. Tá, mas ninguém ouviu nada que eu falei, né? Só até certo ponto, até na hora que você estava terminando de se apresentar e falando do seu histórico cultural. Certo. Bom, então, eu sou presidente do Sindicato dos Artistas desde 2001, e, através do Sindicato dos Artistas, eu venho desenvolvendo alguns trabalhos dentro dessa categoria. Piso salarial, direitos trabalhistas, entre outros. Embora a gente tenha perdido alguns direitos trabalhistas. Mas vamos para o importante, que é como tirar o registro profissional. Para tirar o registro profissional hoje, a gente tem três opções. A primeira opção é você já ter feito teatro antes de 78. Teatro a qualquer ponto de arte, antes de 78. A segunda é você ter um curso técnico, um curso profissionalizante, reconhecido pelo MEC, e aí você tem o direito a tirar o registro profissional sem passar pelo sindicato, igual ao outro reconhecido pelo tempo de trabalho, antes de 78. Já a terceira opção é você fazer um curso técnico e passar pela banca examinadora do sindicato, e aí você tem o registro profissional. A lei que regulamenta a profissão de artista e técnico é a Lei 6.533. Ela foi regulamentada em 1978. Ainda no governo Getúlio Bagas. E essa lei de lá para cá, praticamente está caducada, né? Porque há o tempo que tem de 1978 para cá, e não houve nenhuma melhoria nesta lei ou no decreto. E ela continua a mesma coisa. Então, quando ela foi criada, ela já foi criada sem muito... Como é que eu posso dizer? Poderes. Porque o empregador não sofre uma ascensão, a não ser pequenas multas, e o trabalhador tem que recorrer ao sindicato para poder ter os seus direitos de trabalhar, isso é garantido. Que hoje, mesmo recorrendo ao sindicato, realmente ele não tem esse direito, porque depois de Temer e de Bolsonaro, acabou os direitos de trabalho não só dos trabalhadores de artes, do operário cultural, mas sim de todos eles. Todos os trabalhadores perderam os seus direitos trabalhistas. E, falando da sindicalização, a sindicalização é uma coisa altamente importante, porque quando você se sindicaliza, que eu costumo dizer que o sindicato não é de Verinha, não é do Antônio, Pedro e João, o sindicato é dos artistas e técnicos de Alagoas, enquanto satélite de Alagoas. E, mesmo os artistas que não sejam sindicalizados, nem filiados, aliás, sindicalizados, e nem com resiste profissional, o satélite também pertence a ele, que é um órgão defensor de artistas e técnicos. Porque ele não é filiado hoje, mas ele pode ser amanhã. Ele não tem resiste hoje, mas ele pode ter resiste amanhã. Então, todos os artistas, eles são inerentes a ação do sindicato. Desde que ele seja profissional na área e tenha o seu registro profissional. A partir daí, quando ele não tem o registro profissional, ele pode solicitar o registro profissional e ter todos os direitos trabalhistas. E, assim, o sindicato proponho. Ok? Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou aqui disposto para responder, pergunta, crítica, o que vocês quiserem. e aí e aí Obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, o Vira está com um probleminha de conexão, mas ele já está tentando entrar de novo aqui para a gente prosseguir com a palestra dele. De antemão, vocês já podem ir realizando as perguntas, caso alguém tenha alguma curiosidade em relação ao sindicato ou até em relação a alguma categoria de artista de como se tira o registro profissional, pode ir perguntando, pode ir mandando suas perguntas, que a gente vai passando aqui na tela para vocês, tá? Deixa a Salveira voltar para a gente poder dar continuidade. Enquanto isso, eu vou dando alguns informes. Daqui a pouquinho, a gente vai ter o professor Carlinhos falando sobre a questão de como se formaliza com a empresa cultural, tá? Falar sobre as organizações da sociedade civil. Carlinhos, que tem uma vasta experiência no terceiro setor, é artista também, capoeirista, viu? Então, assim, ele tem uma bagagem enorme para estar falando com muita propriedade para vocês. E amanhã nós temos uma palestrante, certo? Que é a Wittner, que ela está fazendo parte do corpo da FEMAC. E ela vai estar falando sobre a questão dos editais, de como se lê o edital, como a gente faz para poder participar de um edital, como a gente faz um portfólio cultural. Então, a Wittner vai estar falando conosco amanhã e vai estar imperdível, a palestrada está imperdível, tá? Porque ela vai fazer no formato de oficina. Então, a gente vai assistindo e aprendendo. Wittner, que já participou de muitas bancas. Então, ela tem experiência tanto quanto proponente, quanto como examinadora. Então, estou vendo aqui que vocês estão fazendo perguntas, né? Opa, Vieira, Vieira está voltando, tá, gente? Oi, Diego. Opa, Vieira, está me ouvindo? Diego, está ouvindo? Estou ouvindo, sim. Oi, Diego, está me ouvindo? Oi, Diego, está me ouvindo, sim. Então, se alguém tiver alguma pergunta, falar sobre sindicalização, sobre a Lei 6.523, como tirar o registro profissional, como se sindicalizar, eu vou estar aqui aberto, ou até para crítica também. Fique à vontade, pode ficar à vontade. A gente tem uma pergunta já aqui. Ô, Vieira, você está com o YouTube aberto aí? E eu trouxe o computador, etc. Oi? Você está com o YouTube aberto? Pronto, melhorou agora. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem, Vieira? Pronto, você ficou... Seu áudio agora ficou mudo. Oi, Diego, está me ouvindo? Pronto, agora sim. Vieira, a gente tem uma pergunta aqui. O pessoal quer saber quais os procedimentos e quais os documentos necessários para que seja tirado a DRT. Sérgio, então, o registro profissional, que a gente chama de DRT, ele tem algumas funções dentro da lei que alguns documentos são diferentes. Alguns documentos são diferentes. Mas, na maioria, as documentações são quase iguais. Atores, atrizes, dançarinos, rique-modelos, a documentação necessária é foto do RG ou a carteira de motorista, que é a CNH, comprovante de residência, a carteira de trabalho e os documentos que comprovam que você trabalha na área por um mínimo de três anos. Aí você consegue tirar o registro profissional. Tudo em PDF. Você encaminha em PDF. Como já na pandemia, o Ministério do Trabalho não está trabalhando pessoalmente. Então, eles recebem através do site, do link que tem do Ministério do Trabalho, onde eu encaminho esses documentos. E, após encaminhar esses documentos, recebem o protocolo. Entre 15 a 20 dias úteis, o registro está pronto. Já para o pessoal que quer tirar para o diretor, diretor de teatro, diretor cinematográfico, diretor do produção, aí tem mais uma coisa. Eles ainda pedem um pote de óleo e cinco anos de experiência. Pronto. Ô, Vieira. Isso é para o registro profissional. Isso é para o registro profissional. Deixa eu te interromper só um pouquinho. Deixa eu te interromper só um pouquinho. É um eco, está saindo um eco aí. Você está assistindo pelo YouTube aí? Oi? Além do celular, você está com alguma tela no YouTube? Não, não entendi. Está ruim, viu? Você está assistindo a transmissão ao vivo? Sim, a transmissão ao vivo. E provavelmente esse retorno é da live que você está assistindo. Você pode continuar assistindo, mas tem que mudar o fã. É, gente. O Vieira teve outro problema lá. A conexão dele não está legal. Está dando esse retorno. Provavelmente pode ser que ele esteja assistindo lá. Está com outra tela. mas a gente vai estar resolvendo com ele. A gente está anotando aqui as perguntas para quando a gente conseguir a conexão legal com ele a gente poder a gente retornar com as perguntas. Tá? Oi, Diogo. Eu vou... Ele está voltando. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu estou ouvindo, Diego. Eu estou ouvindo, Diego. Oi? Eu estou ouvindo. Pronto, estou ouvindo, sim. Pronto, estou ouvindo, sim. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Eu não sei por que está assim. Já saí, já entrei. Já saí, já entrei. Pessoal, só vou pedir para vocês um minutinho para a gente resolver. Eu acho que agora... Para a gente resolver esse problema de retorno. E quando a gente resolver a gente volta, tá? Espera aí um pouquinho. Vou pedir para o Frank aqui dar uma pausada. Fiquem aí online esperando que daqui a pouquinho a gente volta, tá? 2015. Mais precisamente, no dia 26 de janeiro, a Gerati Produções de Eventos era oficialmente apresentada ao mundo. Sim, apresentada. Pois ela nasceu em meia rica e longa trajetória cultural de seu fundador. Em nós, havia o grande desejo de promover eventos culturais, proporcionando lazer de qualidade a toda a população. Durante esses seis anos, a Gerati já realizou muita arte por aí. Entre elas, shows, eventos culturais e oficinas de capacitação voltada para a cultura. Em crescimento constante, a empresa diversifica em seus serviços, dentre eles, produção audiovisual, produção cênica, artesanato, dança, entre outros. Com uma extensa lista de ações sociais e de promoção cultural, a empresa tem como valores a paixão pelo que faz, a gratidão por suas conquistas e o desejo de mudar o mundo através da cultura. E mesmo com diversos prêmios, nada se compara aos sorrisos, olhares emocionados e corações cativados pela arte. E por isso, hoje, não só produzimos e capacitamos, a Gerarte também atua na consultoria artística e cultural, almejando o crescimento de carreiras. Então, se você quer produzir um evento, tem um projeto cultural ou é artista e não sabe por onde começar, não se preocupe e deixa com a gente. Nosso time é especializado em criar e produzir em diferentes formatos, com criatividade, agilidade e eficiência. Gerarte Produções de Eventos Realizando Sonhos Através da Arte Obrigada! Obrigada! Legenda Adriana Zanotto 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 Pronto, vamos fazer assim, gente Tá pra gente não perder essa conexão que ficou legal A gente vai continuar com as perguntas direcionadas pra o Vieira E assim que o Vieira conseguir responder as perguntas A gente inicia com o Carlinhos Pode ser, pessoal? Bom, o Retorno acabou, acabou, tá ótimo, tá ótimo, eu tenho outra pergunta aqui, dando continuidade aqui as perguntas, tá? O Ricardo Pereira, o Ricardo Pereira, ele disse que já tem a DRT como ator, tá, e ele também trabalha como palhaço, ele quer saber se pode tirar DRT pra circo e se pode, como é que ele faz? Pode, pode, cada pessoa pode ter até cinco DRT, cinco DRTs, né? Então, se o Ricardo Barbosa, ele já tem de ator, se ele quiser pra fazer papalhaço, né? Pra paciência, palhaço, ele vai juntar a mesma documentação que eu falei agora, que é a cópia em PDF do RG ou da carteira de motorista, se ele tiver a CNH Ele vai juntar também a CTPS, que é a carteira de trabalho e prevenção social, CPF, comprovante de residência, então ele vai me mandar tudo isso em PDF Ele me manda em PDF, eu preparo o requerimento, mando pra ele também em PDF, ele vai imprimir, assinar, transforma o requerimento assinado em PDF e me manda de volta E aí eu dou entrada no site do Ministério do Trabalho, que agora é tudo digital, dou entrada no site, entre 15 a 20 dias úteis, tá pronto o registro dele Pronto, Vero, você até acabou de responder a pergunta do Gabriel Aquino, né? Ele tinha perguntado se era possível dar entrada na DRT pela internet E se precisaria ir ao SATED, né? Então, o Vieira acabou de falar que esse procedimento, devido a esse cenário de pandemia Tá sendo realizado online, né, Vieira? Online Vou te falar uma coisa O registro profissional, ele é gratuito, mas ele não é pago porque é o serviço público do Ministério do Trabalho Já se a pessoa tiver o certificado, o direitinho, ele entra no site, prepara toda a documentação, dá entrada normalmente Sem passar pelo sindicato e nem pagar nenhuma taxa ao SATED Já se a pessoa não tem a formação, não tem o diploma, não tem o certificado que é reconhecido pelo MEC Ele tem que passar pelo SATED, senão o Ministério do Trabalho não aceita Aí tem as taxas do SATED, entendeu? Mas o registro não é pago, o registro é ato Diogo? Pronto, Vieira, ótimo, ótima resposta, tá? Eu acho que com a sua resposta clara e a dúvida que o Gabriel tinha E o Edielson Dantas, ele tá dizendo que é músico, mas ele não é filiado Não tem nenhuma espécie de filiação E ele queria saber como é a filiação no sindicato E se vocês têm uma banca especializada pra fazer análise de banda De músico, né, no caso Então, o sindicato dos artistas, ele não trabalha, ele não tem A gente não tem competência pra dar registro profissional de músico Existe uma ordem, que é a Ordem do Músico do Brasil Por exemplo, ele tá tendo uma eleição agora A Ordem do Músico do Brasil Que emite o registro profissional Pra o pessoal de banda, né, o músico Agora, o pessoal de banda Que seja os técnicos, iluminadores, sonoplastas Esse, sim, é do sindicato dos artistas Mas os músicos e o cantor, né O Débora, ele é da ordem dos músicos Não, o satélite não tem competência Pra emitir DRT pra músico Entendi E o pessoal do Meu Coqueiro Tem Tá informando aqui Que já fizeram todo esse procedimento De estar enviando a documentação Pelo site Só que eles Já faz alguns meses Eles não obtiveram resposta Então eles querem saber Como é que o sindicato Ele poderia ajudar Nessa parte De verificar se o requerimento Foi aceito E como é que tá O processo Pra emissão da DRT Como é que eles podem fazer Quanto a isso Tá, então vamos lá Nesse tempo agora de pandemia Não tem nenhum trabalho presencial Até porque a maioria dos funcionários Dos servidores públicos Do Ministério do Trabalho São todos acima de 60 anos Não tem concurso público no Brasil Para o Ministério do Trabalho Há mais de 30 anos E a gente tem uma Como é que eu posso dizer assim Muito poucos funcionários Abaixo de 50 anos Então a maioria desse pessoal Tá em casa Por causa dessa pandemia Não tem concurso público Não tem concurso público O governo não vai abrir Concurso público Há 15 anos agora Já foi aprovado Durante 15 anos Não tem concurso público E já que a gente tinha O Ministério do Trabalho Defasado Com o pessoal Há 5 de 60 anos E estão todo mundo em casa Sem trabalhar O Ministério do Trabalho Através do Ministério da Economia Abriu um protocolo digital Para receber esses registros profissionais Quando você faz o protocolo Você preenche Que eles dão a opção De você mandar toda a documentação Em PDF Você manda a documentação Logo em seguida Você recebe de imediato O protocolo Você recebe o protocolo Do Ministério do Trabalho Porque ele recebeu A sua documentação Aí eles vão levar Em torno de 20 A 25 A 30 dias úteis Para ficar pronto Se você Se você não tem O certificado De uma escola Profissionalizante É conhecido pelo MEC E se você Deu a entrada No site Do Ministério do Trabalho Sem esse certificado E nem Com o atestado De capacitação Do satélite Ele De antemão Ele já foi Posso dizer Indeferido Então você não recebe Nenhuma resposta Também tem uma resposta Você entra no site Do Ministério do Trabalho Que é no Circo Web Circo Web E lá está dizendo As condições Do registro profissional Como anda O seu registro profissional Aí você vai lá Colocar os dados Que é o nome da sua mãe Seu CPF Data de nascimento E aí vai aparecer Vai aparecer Como anda O seu registro profissional Ou seja O argumento Que está em trâmite No Ministério do Trabalho Que seja Deferido Ou indeferido É assim que funciona E o sindicato A gente não pode Fazer nada Com relação a isso Porque a gente Não emitiu O atestado De capacitação Quando a gente Emite o atestado De capacitação A gente recebe Um linkzinho Onde a gente Pode acompanhar O andamento O trâmite Do Do processo Do registro profissional Pronto Eu acho que Respondeu Muito bem A pergunta E temos Mais um aqui Vieira Que é do Washington Ele está falando Que é Presidente De uma instituição Cultural Ele quer saber Se a documentação Necessária Para que ele Imita a DRT dele É a mesma Que você já falou E ele Como presidente De entidade Ele pode se registrar Como qual categoria De artista Como ele é presidente Mas qual a entidade Qual a entidade Que ele é presidente Para saber Se essa entidade Está enquadrada Da liga de quadrilha Do Estado Bom Então Na liga de quadrilha Ele No caso Ele é técnico Ele não é artista Porque A categoria De artista e técnico São duas funções Artista E técnico Nesse caso Ele é técnico A função dele Seria diretor De produção Certo? Então Se ele Tem algum curso Profissionalizante Nessa área De diretor De produção Feito pelo Pronac Ou por outra Instituição Reconhecida Pelo MEC Ele pode dar Entrada Normalmente Pelo site Do Ministério Do Trabalho No caso Cipo Web Que é da Ministra da Economia Lá ele vai colocar Em PDF O RG dele Ou a carteira De motorista O CPF A carteira De trabalho A CTPS Comprovante De residência E colocar O portfólio Passando tudo Que ele já fez Na área De produção Cultural Dentro Da área De Como é que chama De técnico Que no caso Da quadrilha Então ele vai colocar Tudo isso lá Só que Se ele não tiver Nenhum certificado Reconhecido pelo MEC Nem do Pronatec Nem de outros Ele precisa Ter Um atestado De capacitação Do sindicato Dos artistas Porque senão Vai ser indeferido Entendi Agora Vieira O pessoal quer saber Como é que faz Para estar se filiando Ao sindicato O que é preciso Quais os trâmites Se tem Tem alguma Contribuição mensal E o que é que o sindicato Além do que você já falou Ele proporciona Para os filiados Certo Então A sindicalização Ela é opcional Ela não é obrigada Ela é opcional Você faz se quiser Ninguém é obrigado De se filiar A nada Nem a associação Nem a sindicato E nem a ordens Então A filiação A sindicalização Ao satélite Que é uma coisa Importantíssima Para o profissional Porque é o sindicato Que defende A categoria Então Ele precisa No primeiro momento Ele tem o registro Profissional Sem ter o registro Profissional Ele não pode ser Filiado ao satélite A priori Ele tem que ter O registro profissional Então ele tem O registro profissional Aí ele entra em contato Com o satélite E a gente caminha Para ele Uma ficha de filiação Ele vai preencher A ficha todinha Manda para a gente Em PDF E aí a gente vai emitir Para ele a carteira De sindicalização Do satélite Então a carteira Como funciona A anuidade Ou mensalidade Custa R$ 10,00 por mês Para ser sócio Do satélite Ou R$ 120,00 ao ano Mais R$ 15,00 Que é da confecção Da carteira E com relação Aos benefícios Do satélite Na realidade O sindicato Ele Ele Não é Associação O sindicato O único benefício Que tem É o direito Trabalhista Mas A gente trabalha Com outros benefícios Tipo desconto Em médico Dentista Farmácia Em shows E eventos O advogado O advogado Trabalhista Que a gente tem Um contador Então tudo isso A gente oferece Ao nosso software Pronto Vira Outra pergunta Que surgiu Como é realizada As bancas De análise De capacidade técnica Do artista Para a emissão Do registro Então Tem categoria Como já te falei São várias categorias São quase Trezentas categorias Então tem categoria Que tem a banca examinadora E tem categoria Que não tem Banca examinadora Então Para Categoria Que tem Banca examinadora Ator Atriz Manique modelo Dançarino Dançarino Esses tem Banca examinadora As demais funções Não tem Banca examinadora É só Você comprovar Através de portfólio Jornais Jornais Conflitos E tudo isso Certificados De oficina De curso Porque às vezes A pessoa faz Uma oficina Com um ator Aí acha Que aquela oficina Não tem valor Tem sim Desde que No certificado Dele O ator Tenha Resíduo Profissional E coloque Atrás O número Do resíduo Profissional Dele E ele assina O certificado Então aí Passa a ter Valor Para contar Na banca examinadora Pronto Entendi Então Vieira Eu acho Que isso Até o momento Não temos mais Perguntas Algumas perguntas Que foram feitas Eu acho Que elas caíram No mesmo entendimento Das que você Já respondeu E eu queria Que você fizesse Agora as suas Considerações Finais Deixasse o contato Como é que a gente Podia ter acesso Ao SATED Que foi uma coisa Que o pessoal Aqui perguntou Também E de antemão Já lhe agradeço Pela sua disponibilidade Por você estar Vindo aqui esclarecer Uma coisa muito importante Que é o registro Do profissional Do artista E isso É um dos caminhos Necessários Para que a gente Possa abrigar E conseguir Os nossos direitos Perante as instituições Públicas Então fique à vontade Muitíssimo obrigado Pela sua participação Foi um momento Muito enriquecedor E necessário E fique à vontade Em primeiro lugar Eu que agradeço O seu convite E quero parabenizar Meu amigo Carrinhos Que é um profissional Maravilhoso Que nos deu Sua graça Várias vezes No Festival Sudantil Que o Festival Sudantil Hoje é uma referência De novos talentos De formação de plateia E entre outras coisas Que o festival Trouxe para Alagoas Bom Mas voltando ao assunto O registro profissional Ele não Ele não diz que você É um ator Um atriz Nassarino Não Ele diz que você É de fato Aliás De direito Não de fato Porque de fato Quem vai dizer É o seu talento É você que vai dizer Através do seu trabalho Do seu talento Você vai dizer Que você é um profissional Porque às vezes Tem tantos profissionais Que não tem O registro profissional Mas é um bom profissional E tem vários outros profissionais Que tem o registro profissional E que não é um bom profissional Isso tem em todas as categorias Então Categoria geral Músico Advogado Médico Em todo Em todas as áreas Trabalhistas Mas eu quero Eu quero dizer para você Que a importância Do registro profissional Ela lhe capacita Além do seu talento Para você chegar Em qualquer lugar E dizer Eu sou profissional Nessa área Eu sou de fato Porque eu tenho um talento E sou de direito Porque eu tenho Um registro profissional Então Eu Enquanto Presidente do sindicato Eu gostaria De convidar Todos os artistas Todos os técnicos Que viessem conhecer o sindicato Não nesse momento Mas quando passasse Esse momento Viessem conhecer o sindicato E entender Que o sindicato É uma porta aberta Para os seus direitos Trabalhistas É uma porta aberta Para você Ter A sua profissão garantida Os seus direitos garantidos E você Fazer um projeto Colocar o seu número Do seu DRT O seu número profissional Eu sou profissional Porque às vezes Você faz o seu projeto E quando você manda Às vezes Nem passa Porque você não tem Um registro profissional Mas o sindicato Não me representa O sindicato Não faz nada Pela categoria Gente O sindicato Não é eu Vieira Não é Carlinhos Não é o Diogo Não é Outros artistas Aí Não é Sindicato São todos os artistas E técnicos De Alagoas Eles São o sindicato Porque se eles Não tiverem Porque são as pessoas Que fazem A categoria Que fazem A instituição Não é a instituição Que faz as pessoas São as pessoas Se a gente não tem Os filiados Se a gente não tem Pessoas filiadas Que acreditam No sindicato Da sua categoria Não vale nada Até pra gente Ir brigar Juridicamente Quando um promotor Procurador Ou juiz For olhar A base De quantos artistas A gente tem filiado A gente perdeu a causa Por quê? Por quê? Porque os próprios artistas Não reconhecem Que o sindicato É o único representante Da categoria É o que pode É o que pode Chegar na justiça E E defender Os direitos Trabalhistas Desculpa Os direitos Trabalhistas Dos profissionais Mas e você Enquanto artista Não confia Na sua categoria Não confia No sindicato Que você tem Pra lhe defender Não valeu nada Eu vou dar um exemplo Aqui Vim Prato Quando veio Pra Lagoa O filme Primeiro foi a novela Depois foi o filme Foi gravado aqui Marechal Deodoro O Dorico Paraguaçu Não é mais o nome O bem amado O bem amado A maioria Das pessoas Dos artistas Artistas Que são artistas mesmo Que são profissionais Vineram de fora Daqui Do estado Praticamente Só figuração Mesmo Tendo Resíduo Profissional Com o apoio Da Secretaria De Cultura Bancando Um filme Nacional Sem Sem Exigir No mínimo 30% Dos artistas Locais Bancando E muito Dinheiro Sem exigir No mínimo 30% Dos artistas Locais Quando o sindicato Foi lá Que botou o pé Que exigiu Pelo menos 30% Dos artistas Locais Foi uma confusão Ligaram Secretaria de Cultura Enlouquecendo Enlouquecendo O que rapaz Está tirando dinheiro Do nosso estado Para produzir um filme Nacional E não tem o mínimo 30% Dos nossos artistas Foi uma confusão Levei para o Ministério Do Trabalho Mesmo que eles Não reconheceram Que ia Contratar Artista Profissional Eles pagaram O valor Integral De artista Profissional Quem tinha DRT Aqui em Alagoas E quem trabalhou Naquele filme Sabe disso Sabe disso Do trabalho Que o sindicato Fez Então É importante Você seja Filiado É importante Que você Procure o sindicato Que você Traga ideias Que não só Criticar Criticar Pode criticar É bom Criticar Mas quando Você faz A crítica Traga a solução Daquele problema Que você Está criticando Olha O sindicato Não faz isso Mas a minha Ideia é essa Se fizer Dá certo Então Traga Não me Representa Não sei o que Agora Quando precisa Do sindicato Aí procura O sindicato Mas Eu digo A você Que o sindicato Está de portas Aberta Para todos Os artistas De Alagoas Filiado Ou não Porque ele Não é filiado Hoje Mas amanhã Pode ser Ele não tem Resistir Profissional Hoje Mas amanhã Ele pode ser Então O satélite Está de braços Aberto Receber Todos os artistas O satélite Não é Vieirinha Não sou eu É todos os artistas Venha No lugar de criticar Venha o satélite Traga a sua A sua A sua participação A sua ideia Como melhorar nisso Naquilo Como a gente Dá uma Uma abertura maior Para os artistas Como a gente vai chegar Para dar uma condição Melhor aos artistas Traga a sua ideia Viver Diogo Muito obrigado Meu amigo Carlinho Muito obrigado E a todos E a todas Que estão presentes Nessa live Eu agradeço De coração E mando Um abraço Forte a todos vocês E que se cuide Use máscara Quando chegar Na época Da vacina Tome a vacina Leve seu pai Sua mãe Seu avô Sua tia Para tomar vacina É importante De paz Parabéns a todos Parabéns ao Diogo Por essa Iniciativa Por essa coisa Maravilhosa Que você fez Um grande abraço Estou a sua As ordens Sempre Meu amigo Carlinhos Um abraço Bom lhe ver Vieira Muito bom Boas recordações Você é um guerreiro Obrigado Obrigado Vieira Eu que agradeço Em nome da Gerardo Em nome de toda A equipe Que está envolvida Nesse projeto Por essa aula Realmente O sindicato Ele é muito importante E a gente Tem que participar Porque É uma organização De luta E obtenção Do direito Dos artistas Então o sindicato É muito importante Muitíssimo obrigado Depois a gente Vai colocar Lá na No Instagram Da Gerardo A gente vai colocar Os acessos Ao satélite E contato Do Vieira Para quem está Perguntando Vieira Muitíssimo obrigado Foi um prazer Receber você Aqui no nosso curso Essa noite Eu que agradeço E agora Fica à vontade Fica à vontade Para colocar O WhatsApp O e-mail Pode ficar à vontade Pode mandar à vontade Pronto Pronto E para dar continuidade A nossa noite De hoje Nós estamos Com ele aqui Ele estava participando Da conexão Junto com o Vieira Ele Que é professor Ele tem uma atuação Muito importante Na cultura Do nosso estado Ele é conhecido Como mestre Carlinhos Muzense Porque ele é mestre De capoeira Certo Ele merece também Todo o nosso respeito E eu falei Para ele também Carlinhos Falei isso Para todos os palestrantes Porque realmente Foi verdade E quando eu estava Escrevendo o projeto Do curso De gestão De culturas culturais Eu já estava na mente Quem eu iria convidar Para estar compartilhando Com a gente Aqui esse momento E quando eu estava escrevendo Você estava Nos meus pensamentos Porque a sua contribuição É muito grande E Carlinhos Ele tem uma experiência Vasta Com as organizações De terceiro setor Certo E já ajudou muito Já fundou muita Instituição Não é Carlinhos Já fez muito estatuto Já fez muito regimento E esse cara aí É muito gabaritado Então Carlinhos Eu vou deixar O espaço disponível Para você Para você conduzir Da melhor forma também Tá Qualquer coisa Você dá um alô Mas fique à vontade Que o espaço E a casa é sua Primeiramente agradecer Agradecer a você Diogo Agradecer a Gerardo Produções de evento Muito bom Participar De um Momento como esse Fruto De uma lei A lei Aldebank A lei Que vem incentivando Os agentes Os grupos culturais Nesse período difícil Que nós estamos vivendo Que é Dessa pandemia E agradecer 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 De política Culturais Formação E capacitação De produtores Culturais Eu venho Nessa luta Nessa vida Desde a minha Infância Desde a minha infância Eu participei Naveguei Por vários Caminhos Da cultura Do nosso folclore Desde pequeno Na década de 80 E experimentei Ativo Com cultura Com cultura Com folclore Muito forte Eu Fiz uma vivência Muito grande Na Taíra No pasturio No corpo de roda Então Desde menino A minha vida Sempre foi Conduzida Por esse Por esse caminho Fiz dança afro Um bocado De tempo Com a Maurilson Com o Petruzzo No E.C.O.D.E. Depois Fui vivenciar O teatro Participei Do festival Estudantil de teatro Durante Quatro Cinco anos Vivei o colégio Fantástico No começo Aliás No final Dos anos 90 Para participar Do teatro Vieira Estava lá Na época O presidente Era o Missinho Então Vem bebendo Dessa fonte Da cultura E aprendendo Com ela Já Já há um bom tempo Já há um bom tempo No Bendito Bento Nós tivemos O privilégio De formar Grupo De corpo de roda No início Do Bendito Bento Quadrilha Junina Fogo do Matuto Depois Participei Do xodó do Matuto Com Antônio Rosalino Que foi uma quadrilha Que teve história Que foi base Para muitas e muitas Quadrilha Junina Marquei quadrilha tradicional Então A minha vida Ela sempre foi E é pautada nisso Na capoeira Eu estou desde 1989 Faço capoeira Faço capoeira Desde 1989 Então É um prazer Muito grande Está Está vivenciando isso Enquanto cultura Também Ainda cheguei a participar De várias reuniões Da Associação Alagoana Do Foguedo Do Estado de Alagoas Quando Pedro Teixeira Comandava Pedro Teixeira Depois Ficou o Ramilson Onde eu tive o prazer Também Uma grande mestre De Pachoril Que não está mais aqui Então Aqui no Bendito Bente O mestre Anísio Anísio Teixeira Então Me orgulho muito Dessa vivência De continuar nisso Passar A minha geração Hoje eu estou com 50 anos E cada vez mais Continuo aprendendo E bebendo Dessa fonte Que eu comecei lá Na minha infância Na LBA Nos anos de 82 83 Já participando Da nossa cultura Bebendo Da nossa cultura Da nossa cultura alagoana Então Como o Diogo falou Para a gente trocar uma ideia Bater um papo Sobre a formalização De grupos culturais Como De associações culturais De entidades culturais De entidade em geral Como formalizar Como fazer uma entidade Eu gosto de dizer a vocês Que nesse período Dos anos 80 Eu acho que raríssimos Grupos culturais Eram formalizados Que eu saiba mesmo Só a associação Do Fogueiros Do Estado de Alagoas Mas raramente Você via Um grupo cultural Um grupo de corpo de roda Um grupo de quadrilha Ou um grupo de capoeira Esse pessoal pensar E se formalizar Porque até então Nesse período A gente pode até dizer Se o Vídeo Tivesse aqui Eu sempre dizia Que a cultura Ela era vista Muito mais Como o bobo da cor Não se discutia Política De cultura Política de cultura A política Durante os anos 80 E descendo Anos 70 A cultura É como o bobo da cor A gente sabe Essa história Do bobo da cor O bobo da cor Ele se via E serve Basicamente Para Para Animal rei E a cor E a cor Como um todo Então era isso Que se via Você não tinha Uma linha política Que fomentasse Que ajudasse Na difusão Que contribuísse Para o grupo Por mais que Nesse período Você tivesse Eventos Em cima de datas Você tinha Por exemplo Aqui O Natal Que era realizado Que era realizado Na praça da faculdade Que era algo Onde movimentava Os grupos culturais Onde movimentava Os foguedos Tudo isso Você tinha Uma cultura forte Mas não uma cultura Onde as pessoas Que estavam na frente Que faziam parte Desse grupo Voltada Para entender Isso como uma Política de cultura Uma política Que venha Participar Que venha Que venha Contribuir Para o formento Para a difusão Para o crescimento E para a organização Desses grupos culturais Você não percebia isso E digamos que Essa discussão De política cultural Ela vai se fortalecer Do meu ponto de vista Um ponto de vista meu Basicamente A partir da Constituição De 1988 Que é a Constituição Cidadã Que vem contribuir Para que a gente Possa traçar Uma política De cultura Uma política De cultura Dos municípios Uma política De cultura Que contribua Para o que vem Acontecendo Nas comunidades Dos bairros E aí Eu acho que Ela vem contribuir Também Para que os grupos Culturais Os grupos folclóricos Os grupos De quadrilha Os grupos De capoeira De coco de roda Esses grupos Ele possa se enxergar Como organizações Não governamental Como organizações Da sociedade civil E aí Organização da sociedade civil Esses grupos De forma organizada Não só O grupo Reunido Para dançar Em si A dança Só em si A dança Só em si Ou a manifestação Só em si Ou participar De evento Tal Só em si Mas se enxergar Como organização Da sociedade civil Eu acho que Esse é um grande ponto E um ponto de discussão Hoje ainda Muito forte hoje Será que Os grupos culturais Que existem Na comunidade De quadrilha De coco de roda De boi de carnaval De bom meu boi Eu coloco Esses três segmentos Por exemplo A quadrilha A junta Ainda coloco A capoeira também Que está presente Nos quatro cantos De Maceió Esses segmentos culturais O bom meu boi A quadrilha junina O coco de roda E a capoeira Eles estão Nos quatro cantos De Maceió Estou pegando aqui Maceió No estado de Alagoas Ou nos outros estados Também Nos quatro cantos De Maceió Nos bairros Dos cinquenta bairros De Maceió Para onde você for Você vai encontrar A quadrilha junina Coco de roda Coco de roda Buma meu boi E capoeira A grande questão É colocar Será que esse grupo Se enxerga Se vê Será que o pessoal Da Maceió Do Sertão Diogo O pessoal Da linha de frente Da Maceió Os componentes Como um todo O pessoal Da linha de frente Como um todo Estou colocando Um exemplo Um questionamento Será que ele se vê Como uma organização Da sociedade civil Será que o pessoal Do Bumba meu boi Se vê como organização Da sociedade civil Se ele se enxerga E se entende Como organização Da sociedade civil Então eles vão se constituir Eles vão procurar Se constituir Como organização E se constituir De direito Porque de fato Eles já são De direito Porque de fato Eles já são Então é necessário Que se tenha Esse entendimento Porque na década De 80 Não se tinha Esse entendimento No período de 90 Não se tinha Esse entendimento Nos anos 2000 P.A.K. Vem se tendo Esse entendimento De que os grupos Os grupos culturais Os grupos folclóricos Eles são Organizações Da sociedade civil Entendeu? Eles são Organizações Da sociedade civil E ele precisa Se constituir Porque uma nova Política Passou a ser feita Uma nova Política Traçada A partir Da criação Dos conselhos Dos conselhos Culturais De política Pública Nesses conselhos Culturais De política Pública Formado No município Entendeu? E esses conselhos É que vai discutir Traçar A política Cultural Do município Do município Em Maceió Existe um conselho Um conselho Cultural De política Onde Está lá A integra Da sociedade civil Onde está lá Integrantes Governamentais Participando Desse conselho Onde ele vai Traçar E vai discutir A política Pública Para a cultura Na cidade De Maceió Com vários segmentos Vários segmentos Culturais Então O se enxergar O se ver Enquanto Organização Da sociedade civil Na área De cultura Ele é muito Importante Porque Fortalece O grupo Vai além Não é Simplesmente Um grupo De quadrilha É muito mais Do que um grupo De quadrilha É muito mais Do que um grupo De quadrilha É muito mais E fortalece Os ideais O que se quer Né? E fortalece É tanto Que a política De edital Mesmo Ela é fruto Disso Essa política De edital Ela é fruto Desse processo Político Que foi se formado A linha Como ela é traçada A linha Como ela é traçada Ela faz parte Disso E você pegando Por exemplo A política De edital Você vai observar O seguinte Vamos ver Por exemplo Os editais Que é lançado Pelo São João Os editais Que é lançado Para o carnaval Os editais Que é lançado Para os festejos Juninos Quando abre Os editais Que as entidades Concorrem Ou os produtores Culturais Através de uma MEI Concorrem Analise Se as grandes Entidades Se as maioria Entidades Desses editais Se elas são Entidades Diretamente Da cultura Ou se elas são Entidades Outras Organizações Governamentais Com outras funções Associação De moradores O clube Das mães O centro Comunitário Tal Entidade Que tem Atividade Cultural Atividade Cultural É uma Das atividades Que está lá Pega os editais De São João Que aconteceu Aí Pega os editais Do carnaval De Maceió Pega os outros editais Que contemplou Os grupos Culturais Muitas vezes Os grupos Culturais O pastorio O grupo de pastorio De guerreiro Que teve que participar Desse edital Ele teve que procurar Um guarda-chuvazinho Para poder concorrer Na associação De moradores Ou em uma outra ONG Que existe no bairro Por quê? Porque eles não se vê Não se enxergam Ainda como Organização Da sociedade civil Organizada E aí não se formaliza Não se constitui Do ponto de vista Jurídico Não se constitui Do ponto de vista Jurídico Isso não acontece O último edital Mesmo É antes da pandemia Ele acontece isso Ele fala Analisa os últimos editais Entra aí No site Da prefeitura Lá Da FEMAC E vê os últimos editais Que você vê O pessoal Tem que procurar Abrigo Então eu acho Que o primeiro ponto É esse É você se enxergar E eu estou repetindo isso O tempo todo Como organização Da sociedade civil organizada Organização é essa União de pessoas União de pessoas Em prol do mesmo ideal A cultura A cultura É a quadrilha? É É o coco de roda? É É o bumba meu boi? É Eu acho que eu Vocês podem me dizer Por exemplo A liga De quadrilha Quantas quadrilhas São constituídas Enquanto organização Na cidade civil organizada Quantas delas Tem o estatuto Certinho Resistado em cartório Conselho de IPJ Que concorre Aos editais Quantas quadrilhas? A liga de De bumba meu boi Eu estou colocando A quadrilha Porque se tem Edital específico Para esses grupos Edital específico Para esses grupos O concurso de bumba meu boi Hoje Da cidade de Maceió Que é referência O festival de bumba meu boi O festival de quadrilha O festival de coco de roda A liga de coco de roda Quantos grupos desses Estão constituídos? Então é preciso fortalecer Essa ação De política cultural E um dos pontos Para fortalecer É o grupo Passar a ser A ser constituído Porque vai discutir a política Você vai entender Você não vai ser só Não vai ser só O dançarinho O personagem O produtor O figurinista Você vai ser algo muito mais Porque você está contribuindo Para a política pública De cultura Do seu município Da sua cidade Da sua cidade Entendeu? Então é necessário Que se tenha essa compreensão Que esse grupo procure Se formalizar Se constituir Enquanto pessoa E ele para se constituir Qual é o conceito Que se tem De um grupo Constituído Conforme Conforme a lei Que trata disso A lei Que trata De associação De ONG De De Fundação De associação De sociedade De organizações A lei É O código civil brasileiro É a lei federal 10.406 A lei federal 10.406 Que é O código civil Certo? E o código civil No seu artigo 53 Ele dá um conceito Bem claro Do que é Organização Da sociedade civil Ele diz que As associações As organizações Da sociedade civil São pessoas jurídicas Porque são registradas Porque tem o CNPJ Né? Buscou Conseguiu o CNPJ Perante a receita federal Então Eles são Grupos Constituídos São união de pessoas Que se organizam Para fins Não econômicos Não tem fins Econômicos E não há Não há entre os seus associados Direitos e obrigações Mas há sim Entre o seu associado E a entidade constituída A ONG A Associação Cultural A Associação da Quadrilha Junina A Associação de Capoeira Eu faço parte Da Associação Muzenza de Capoeira Do Estado de Alagoas Eu sou membro Da Associação Muzenza de Capoeira Do Estado de Alagoas Grupo Muzenza Aqui no Estado de Alagoas É uma entidade constituída Desde 2005 O Grupo Muzenza Enquanto entidade Ele é uma entidade Constituída Aqui no Estado de Alagoas Que discute a Capoeira Enquanto política Eu sou membro também Da Federação De Capoeira Do Estado de Alagoas Da Feseal Que é uma entidade Constituída Então a lei que rege É o Código Civil Certo? É o Código Civil É o Código Civil E ele diz isso Que É a união de pessoas A união de pessoas Que congrega serviço Atividade E conhecimento Em prol De um mesmo ideal Qual é o ideal? A cultura Para os grupos culturais A cultura Para a associação De moradores É a reivindicação Dela Uma ONG ambiental A causa ambiental Mas para nós Digamos a cultura Né? Então Objetivando a concepção De determinados fins E aí essa entidade Ela é Ela é Sem fins No criativo E sua atuação Se dá Com ou sem capacidade Sem o intuito Lugativo Porque o intuito É a entidade É a associação É a associação E aí Para ele se constituir Tem algumas etapas Né? Que serão seguidas Quais são as etapas Que serão seguidas Para que um grupo Cultural Um grupo folclórico Ele possa Se tornar Uma entidade Jurídica Né? Reconhecida em cartório Conselho em PJ Pela Receita Federal Quais são Requisitos Então Essa entidade Ela Ao se reunir E essa reunião Ela pode se dar O nome de assembleia Ela pode se dar O nome de assembleia Ao se reunir Nessa assembleia Eles irão Por etapa Primeiro Irá discutir O estatuto Irá discutir O estatuto Né? O estatuto Da entidade O que é que ele diz? Depois do estatuto Você vai partir Para a fundação Pode ser na própria assembleia Ou em outra assembleia Discutir o estatuto Aprovou o estatuto Então também aprova A ser a fundação E aí Você vai para um processo De eleição Você já tem o estatuto Feito Certo? Já foi aprovado O estatuto A fundação Da entidade Então agora Vamos para um processo De eleição Eleição de que? Da administração Da diretoria Da diretoria E aí você Fez o processo Eletivo De se escolher A diretoria Pode ser Na mesma E aí Depois que você tem O documento O estatuto Eu vou falar Um pouco mais Sobre ele Depois que você Fez a escolha Da diretoria Do conselho fiscal Né? Que vai administrar O órgão deliberativo Que vai administrar A entidade Você Prepara um documento Chamado de ata A ata E aí você pega O estatuto E você pega A ata Esses dois documentos E leva ele Para o cartório E leva ele Para o cartório Para o cartório Posso analisar Se esse documento Está correto Se ele Se a redação dele Está correta Se ele está Correto Conforme Que estabelece O código civil Do seu artigo 44 Ao seu artigo 54 Que é Que é justamente O capítulo Que trata Das instituições Jurídicas De direito Privado Que são as organizações Não governamental E aí depois De analisar tudinho O cartório Ele vê assim Pode reconhecer O pessoal Pode assinar Né? Esse pessoal Tem que abrir firma Que é o reconhecimento Da assinatura Do cartório Aí depois Pode reconhecer A firma do pessoal E leva lá Para o registro Então sou esse Procedimento Que é feito Certo? Então Para constituir Uma entidade Uma associação Uma ONG Uma organização Uma sociedade civil Ela se dará Como eu falei Na elaboração Do estatuto E nesse estatuto Estará presente A vontade Os anseios Os objetivos Dos seus integrantes Dos integrantes Da quadrilha O que é que ela quer? Então está lá Então de acordo Com o artigo 55 Do código civil Quando foi elaborado O estatuto Ele deve conter No estatuto A denominação A denominação Associação Cultural Amanhecer No sertão Ou quadrilha junina Amanhecer No sertão Ou bumo O boi Entendeu? Tem que estar lá A denominação Os fins Quais finalidades O objetivo A sede Que pode ser Uma sede Provisória Ou a sede fixa Da associação Depois Você vai ter que colocar Depois que você tenha No capítulo A denominação A finalidade A sede Da associação Você vai passar Para colocar Os requisitos Para as pessoas Participar Que são os associados Quais são os requisitos Para a dimissão Para demitir Pessoas Nessa entidade Também Quais são os requisitos Para demitir E quais são os requisitos Para excluir Esse associado Então você vai tratar Do requisito Da demissão Da demissão E da exclusão Desse associado O Código Civil Pede que tenha Isso Para o estatuto Mais adiante Depois que você trata Da denominação Da finalidade Do objetivo Da sede Da associação Do requisito Para demissão Demissão E exclusão Exclusão De sócio Você vai tratar Dos direitos E deveres Desse associado Esse associado Ele tem direitos E deveres Para com a associação Em seguida Vai tratar também Da fonte Quais são as fontes De recurso Para a manutenção A associação Não precisa sobreviver Então você precisa Colocar Especificar Quais são as fontes Recurso Oriundo De parcerias Públicas E privadas É a realização De eventos Né Então É verbas De emenda parlamentar Então É necessário Especificar As fontes Desse recurso Para a manutenção Também Se coloca No estatuto Como é Os órgãos Deliberativos Os órgãos De constituição Os órgãos Que decide Que conduz A entidade É o que? É uma diretoria? É um órgão Colegiado? É É uma coordenação? Coordenadores? Então Se define os órgãos Deliberativos Você tem Assembleia Assembleia Geral Que é a instância Maior Você tem O órgão Administrativo Que pode ser Diretoria Que pode ser Um colegiado Que pode ser Uma coordenação Né E o conselho Fiscal Por isso Fazem parte Do órgão Deliberativo Dessa Da entidade Cultural Que você Queira Constituir E aí Você vai ter Também A forma Qual é a forma Dessa gestão Qual é a forma Dela Dessa gestão E A aprovação Das respectivas Contas A reforma Do estatuto Tudo isso São coisas Que vai contar Do estatuto Né As assembleias Como é que acontece A assembleia Geral Como é que acontece As assembleias Estraordinárias Os órgãos Deliberativos Depois disso Tudo pronto Tudo formado A etapa é essa A etapa É levar Para o cartório Registrada As associações As entidades Da organização Da sociedade civil Elas têm Algumas obrigações Né Fazer a declaração De isento De imposto de renda Todo ano Pagar a taxa De localização Ou Conseguir também A isenção Do não pagamento Dessa taxa Dessa taxa De invenção E Quando se concorre Aos editais Ou algum Projeto Oriundo De identidade Privada Ou Projeto Oriundo De emenda Parlamentar Ou Projeto Oriundo De parceria Pública Se tem Que se realizar A postação De contas Claro Como qualquer Como qualquer Outra instituição Se fazer a postação De contas Para que esteja apta Apta Para poder Concorrer A isso Então A organização Ela fortalece A organização Da sociedade Civil Ela fortalece A partir do momento Que um grupo Cultural Se torna Uma associação Uma ONG A organização Civil Ele só quer Fortalecer O seu trabalho Fortalecer O seu trabalho Porque agora Está muito Além Muito além Simplesmente Da dança Simplesmente É Simplesmente Assim Não só Dançar Ou não só Fazer a apresentação De teatro Ou não só Jogar capoeira Mas ele agora Vai participar Enquanto Política Enquanto Política De cultura Discutir Política De cultura Porque ele Pode ter cadeira No conselho Municipal De política Cultural Existe o conselho Aqui Eu não sei Os outros conselhos Setoriais O conselho Da criança Adolescente O conselho De assistência Social O conselho De saúde Esse conselho A gestão É mudada Alguns deles A cada dois anos Eles são paritários Então um ano Tem a sociedade Civil Outro ano Tem Tem a parte Governamental O conselho De cultura De Maceió Tem toda Uma organização Para a sociedade Civil Que é por segmento Segmentos Áfios Segmento De arte Cênica Segmento De dança Segmento De 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 Formado O conselho De Política De Política Cultural Da cidade De Maceió E aí é importante Que a gente ocupe Essa cadeira Porque a política Cultural É que faz com que a Movimentação da cultura Aconteça no município Que é isso que a gente não Entende Quando a gente fica só Na parte É Da participação Do grupo Enquanto dançar Enquanto se apresentar A gente não entende Como é que funciona A A Coisa A Política De edital Mesmo Ela 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 E o meu ponto de vista Ela trouxe um grande avanço Um grande avanço Porém os grupos Que participam São muito pouco Porque não se constituem Não se constituem O dia que vai se constituindo Eu acompanho o festival Do quadrilha junina Eu acompanho o festival Do meu boi Eu acompanho o festival Do coco de roda Esses festivais Que acontecem A capoeira Meu se tornou Patrimônio Imaterial Brasileiro Quando é que a quadrilha junina Vai se tornar Esse patrimônio Cultural Alagoano Ou marcelense Né O meu boi O boi de carnaval O coco de roda O coco alagoano Então isso é política E à medida que se tem Política Que se torna Por exemplo Patrimônio Você vai começar A ter A capoeira Por exemplo Ela é um patrimônio Material Então é obrigação Do órgão público Preservar Difundir Esse patrimônio Entendeu? Detalhar a política De salvaguarda De salvaguardar Esse patrimônio Então Mas isso foi um processo De luto De organização De entender Como é que funciona A política pública De cultura Para a capoeira Tem que ter Política pública De cultura Para a capoeira Agora Porque ela é um patrimônio Material A roda Ela já é tombada A gente faz Algo que Já está Dentro da gente A roda de capoeira Porque ela está Inserida Dentro da gente E é um patrimônio Tem que ter Como salvaguardar O mestre de capoeira Aqui no estado De Alagoas Nós temos Desde Se não me falha a memória O governo Ronaldo Lessa Os mestres Do foguete Que são patrimônio Vivo Da nossa cultura Nós temos O mestre de acaré De capoeira Que é patrimônio Vivo O mestre Não sei se o mestre Verde Linho Também foi Era patrimônio Vivo Né? Então vários mestres Tivemos um mestre Agora que se foi Da chegança De lá Do pontal Que foi reconhecido Como patrimônio Vivo Da nossa cultura Então repara a imensidão E tudo isso a gente consegue A partir Quando a gente se organiza E ao se organizar A gente tem que se organizar Enquanto entidade jurídica Existir direito Para poder Participar Desses espaços Nossos E lutar Por políticas culturais Entendeu? Então É muito importante Essa Esse curso Que outros momentos Como esse E o pessoal Da Gerarca E vocês que estão acompanhando Eles possam ter Para que a gente possa Falar isso Para o nosso povo Né? Falar isso Para o nosso povo Nosso povo da quadrilha Nosso povo do corpo de roda O nosso povo do pastorio Nosso povo Dos grupos Que resistem Porque a cultura Ela por si só Ela é uma manifestação De resistência Que resiste Né? Mas nessa resistência Nós estamos ocupando O nosso espaço Não como deveria ser Mas se a gente for fazer Uma análise Conjuntural Na década de 80 Como é que era Na década de 70 Como é que era Na década de 90 Como é que era A gente vai perceber Que algumas conquistas Nós obtivemos E que essa conquista Ela pode Ela pode ser aprofundada Ela pode ser Ampliada A partir do momento Em que A gente se organiza Que a gente entenda Como é que ela funciona Que a gente entenda O nosso papel Que a gente entenda Que nós somos Organização da sociedade civil Constituído Entendeu? Que a gente entenda isso Então a gente fortalece A gente fortalece Para que As nossas manifestações Se fortaleçam Cada vez mais Entendeu? E mesmo nesse período O Vieira colocou Algo muito Muito Colocou algo Que nós estamos vivendo Por exemplo Nós estamos vivendo Do ponto de vista Do governo federal Um governo que caminha Contra a maré Porque nos últimos anos De 2002 para cá A gente teve um avanço Enquanto política cultural A política digital Nasce de Praticamente de 2002 para cá Essa amplidão de política E aí A gente teve Começou a recuar Nessa gestão Que estamos tendo aí Não se vê Não se vê avanço Pelo contrário Estacionamos E a tendência É recuar Mas nós estamos Na resistência Estamos resistindo Estamos resistindo E se manter E se manter Então Se fortalecer É algo primordial Se fortalecer É algo primordial Então que a gente possa Se fortalecer Entendeu, Diogo? Que a gente possa se fortalecer Que a gente possa se constituir Que a gente possa dizer para o outro Que é importante Ele se constituir Que a gente possa dizer para o outro Que é importante Que ele participa dos conselhos culturais Eu ainda digo até mais Diogo Eu participei da elaboração De uma conferência de cultura Aqui na cidade de Maceió Na gestão Em falha memória Do prefeito Cicero Almeida E aí Você participou também, Diogo Nós participamos Onde teve As pré-conferências Dos bairros E eu acredito Até que Do ponto de vista Como o Maceió é dividido Em região administrativa Cada município tem sua peculiaridade Eu acredito que Essa organização De conselho De cultura Ela tinha que ir mais além Ela tinha que partir A partir das regiões Administrativas Dos bairros de Maceió Porque você fortalece Entendeu Você troca a experiência E você Você vai discutir a ação Para o bairro Não é Não é mais O gestor Ou quem está na frente Da secretaria Da fundação Municipal de Cultura Que vai discutir A ação de cultura Para o bairro Para a comunidade Para 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 Os grupos culturais Não é mais Ele É É nós Enquanto Agente cultural É nós Enquanto Organização Da sociedade civil Da área de cultura Que vamos discutir Que vamos dizer O que queremos Somos nós Nós Passou De um momento De 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 conferência De cultura Uma das poucas Que houve aqui Na cidade de Maceió Né Mas foi muito bom Foi um avanço Foi um avanço Discutir política De cultura Para a cidade de Maceió Foi um avanço E a gente vê hoje Aí o fruto Disso aí O fruto disso Nós precisamos Caminhar E só se caminha Quando se organiza É a mesma coisa Que o Vieira colocou O ator O artista Né Ele tem que estar Dentro do sindicato Os grupos culturais Ele tem que se constituir Ele tem que se constituir Enquanto Organização Da cidade civil Para discutir Política de cultura Ele tem que estar lá Dançando Ele tem que estar lá Jogando capoeira Ele tem que estar lá É Na prática Lá fazendo A sua atividade Mas ele tem que Também entender isso Como uma política E aí Fazer essa discussão Porque quando ele faz isso Né Eu vi ontem A menina Que estava Menina assim A colega Que estava ontem Aqui No debate dela Da quadrilha Lá do Rio de Janeiro Repara que coisa interessante Do Rio de Janeiro não De Pernambuco Né Da quadrilha Eu achei engraçado Quando ela se vê assim Eu comecei como menina Lá na dança do quadrilha E hoje Chegou a isso E ela começou A dizer Do processo De conquista Né Onde ela está Participando E aí Aqui em Maceió Não pode ser diferente A liga de quadrilha Tem que ter Um Um planejamento Para contribuir Na formalização Desses grupos A liga de bom e meu boi Ela tem que ter Um planejamento Para contribuir Na formalização Dos grupos De bom e meu boi A liga de coco de roda Ela tem que ter Um planejamento Para contribuir Né Na formalização Dos grupos De coco de roda E assim Os outros segmentos Culturais Entendeu Os outros segmentos Culturais Não só Para participar De editais Mas para Algo muito maior Que é A política De cultura Da cidade de Maceió Que inclui tudo isso Então é muito importante É certo Muito importante Eu espero que eu Que eu tenha Contribuído Eu acredito que Na interação Das perguntas De vocês Da fala de vocês Das perguntas A gente vai A gente vai É É Entendendo mais Algumas coisas Mas eu acredito Que eu fui claro Na minha Na minha Na minha posição Aqui Né Sobre esse tema Sobre a questão Da formalização Onde eu Vim colocando Desde a década De oitina Para cá E isso aí É um avanço Porque naquele período Não se tinha não Não se tinha Você pode perguntar Os mestres Que estão vivos hoje O Geraldo Que foi meu mestre De Taíra Está aí ainda Guerreiro Com corpo de roda Né Ou outros mestres Que estão aí Ainda firme e forte Né Você pode perguntar O pessoal Das quadrilhas Junina Pessoal que já Vem numa estrada Há muito tempo Que eu Eu acompanhei Esse processo De transição É Da Da quadrilha Tradicional Para a quadrilha Estilizada Onde aqui você Tinha A matuto Na roça Basicamente Você tinha duas Né Duas A luar Depois Vem com a matuto Na roça E aí Depois vem Vem a xodó Dos matutos Depois vem a xoa A coxego Depois vem a manhã Cedo no sertão Vem outras E outras E outras E outras E outras quadrilhas Né E aí Mostrando Que a cultura O folclore Ele não é algo estático Ele não é algo parado E aí os festivais Começa a vir A surgir outros grupos O coco de roda O bom e o boi Que é chamado Boi de carnaval Os festivais De bom e o boi A política Deve estar Em cima disso Mas nada disso Nada disso Caiu do céu De mão beijada Isso foi fruto De um processo De organização Quer ver um exemplo Nosso aqui também Na área De manifestações Afro-brasileiras É o Xangô Rezado alto Né A quebra de Xangô Que é um evento Que acontece todo ano Foi um processo De conquista A vigília Do Birimbau Na Serra da Barriga Que nós realizamos O evento Que é realizado Todo ano Agora Pelo Anajô Que trata Da cultura afro Tudo isso Foi um processo De conquista O vamos subir A serra Que incentiva O empreendedorismo Afro E os grupos Culturais Afro Entendeu, Diogo? Então tudo foi um processo De conquista Aí quando vai falar disso A gente tem que voltar Lá atrás Tem que voltar Lá atrás Eu, como eu disse No início, Diogo Eu só me lembro Da Associação de Foguetes Do Estado de Alagoa Com um grupo Resistado Viu, Diogo Constituído Que participava Dos eventos Mas não era Não tinha Política de edital Era contato Com a Secretaria De Cultura Mas os outros grupos Não tinha Os blocos de carnavais Não tinha E até hoje acontece Você concorre Ao edital do carnaval E você sabe muito bem Quando você pega O grupo selecionado Quantos grupos culturais Tem ali Resistado Constituído Como organização Do Estado Civil Na área de cultura Quantos grupos tem? É mais associação De moradores É uma ONG Então precisamos avançar nisso E entender Que isso é uma política E como é que ela acontece E passo para dela Temos que ocupar O Conselho Municipal de Cultura Temos que ocupar O Conselho Estadual de Cultura Nos nossos segmentos E discutir Política de Cultura Mas discutir Não só lá Discutir na comunidade também Principalmente Entendeu? Com nossos atores Com nossos artistas Com nossos capoeiristas Com nossos dançarinos Com nossos figurinistas Discutir com esse pessoal Porque a batalha Que a gente se organiza Com certeza A gente vai Ter uma participação melhor Uma contribuição melhor Para a cultura Do nosso Estado Epa! Queremos isso Epa! Queremos aquilo Epa! Queremos atividades culturais No bairro Você tem, por exemplo, agora A base do esporte É um projeto Base do esporte E que você tem Na comunidade Atividade de esporte E cadê a base da cultura? Diga, Dilma Cadê a base da cultura? Carlinhos Uma coisa que a gente Discutiu muito Durante essa semana Vem discutindo É a questão também Da democratização Do acesso À cultura Principalmente Nos bairros De periferia Que é onde estão localizadas A maior parte Da produção Da cultura popular Aqui da nossa cidade E da produção cultural E da produção cultural em si Então a gente ainda vive E sofre Hoje Muito Com a cultura Elitizada Direcionada Apenas Para um Um segmento Então não é que O Marcelense Não é que ele não goste De teatro Não é que ele não goste De espetáculo De dança É porque ele não tem acesso Então a gente necessita sim De uma organização Para que a gente possa ter Uma política pública Mais democrática Que leve Os espetáculos Aos bairros De periferia Porque nem todo mundo Tem tempo E tem a condição De ir para o Teatro Deodoro Mas o espetáculo Pode sim Ir para a periferia Ir para a parte alta Entendeu Carlinho Então assim Como a gente pode fazer isso Como você bem falou De forma organizada Porque a gente Começa a receber A plantar A acolher O que a gente vai plantar E a formalização É um passo Muito importante Para A aquisição dos direitos Seja como artista Seja como grupo cultural Constituído Juridicamente E o que o pessoal Colocou aqui no chat E que ficou com dúvida Carlinhos Você explicou muito bem O passo a passo De como se funda E como se formaliza Uma instituição Mas o pessoal Tem muita dúvida Em relação a Quais profissionais Precisam dar o aval Para que essa Essa Entidade Ela seja constituída É preciso de um advogado É preciso de um contador Quais os impostos Porque eu acho que o receio Da maioria dos grupos É não saber gerir Após a constituição Do seu grupo Sim, Diogo Sim, Diogo Inclusive Essa semana Eu participei De uma reunião Com algumas instituições E eu colocava isso Porque assim A questão não é só formalizar Não é só se constituir Entendeu, Diogo? É justamente isso A questão É o pós Depois de constituído Então depois de constituído A entidade Ela tem obrigações Sim Ela tem algumas obrigações Então Tem duas básicas Diogo Duas obrigações Básicas Tem outras Mas vamos pegar Duas básicas Que é a declaração De isenção De imposto de renda Que ela não paga Imposto de renda Mas ela tem que declarar Todo ano Entendeu? E aí ela procede Um pouco Proceda um contador Para fazer esse processo Da declaração De isenção De imposto de renda Se não fizer O que acontece? Multa Gerar multa Gerar multa Então Você está fazendo A declaração Já para não gerar multa Para você não ter gasto Né? Já para não ter gasto E a segunda É a taxa de localização Mas a gente vem discutindo Em relação A taxa de localização Que é que a prefeitura Pode ser A taxa de ingerção É com a Receita Federal Né? Com a Receita Federal E a taxa de localização É com a prefeitura Municipal de Maceió Mas a gente vem De uma discussão Aí As organizações E algumas já conseguiram Porque tem uma lei Antiga Da época Quando Quando O alto carimbão Era vereador E uma outra lei Do Ronaldo Lessa Também Uma lei municipal Que dá isenção Da taxa de localização Né? Por ser uma Uma entidade É Jurídica De direito Privado Né? Então Que presta Serviço Mas que presta Serviço Público Que presta Serviço A sociedade Então E algumas pessoas Com base Nessa lei Estão conseguindo Junto ao órgão Público A isenção Da taxa de localização Essas duas São básicas Entendeu, Diogo? As outras Se dá Se dá a partir A partir do momento Que você Recebe Recurso E Ao receber O recurso Vai depender Muito também Do edital Ou Da parceria O que a parceria Diz Da forma Como você vai Contratar E aplicar Esse recurso Entendeu? Se vai Contratar Alô, Diogo Eu não O seu microfone Você está falando Mas o seu microfone Eita, eu desliguei Para que a minha respiração Não me atrapalhasse Vai depender muito Do tipo de vínculo Se é contrato Se é Se é convênio Se é premiação É Então É basicamente isso, Diogo É só manter Essa questão em dia Taxa de localização Taxa de inenção Prefeitura As demais taxas Será paga A partir do momento Se a entidade Fez alguma parceria Se a entidade Concorreu a algum edital Se a entidade Recebeu o recurso Privado Porque Receber o recurso É bom É muito bom Agora vamos prestar conta Pois é As obrigações Normalmente acontece Que o pessoal Vê o recurso Gasta o recurso Não faz Essas prestações de conta Então é basicamente isso Então os profissionais Que precisam É o advogado Mas o advogado É somente na hora Quando for Para colocar o carimbo dele Reconhecendo aquele estatuto Tudo O número dele da OAB Tudo Entendeu? É o advogado É mais no momento Da constituição E o contador Nesse sentido Nesse sentido Algumas taxas Né? Da isenção Dessa taxa aí Tudo E o contador As demais Postação de Conta A própria O próprio órgão do chat Ele pode fazer Sem precisar do contador Né? Não precisa do contador Não sei se deu Para Tranquilo O contador mesmo É mais na questão Da declaração Da isenção do imposto Né? Porque realmente Quem faz no contador Né? Tem que ter esse acompanhamento Contábil Contábil Pode falar Desculpa Não, não Fica à vontade Fica à vontade Eu sou tagarela Se deixar eu falar Eu falo Pronto Antes da gente Encerra Eu queria só pegar Um ponto que você colocou Aí Fica à vontade Em relação A questão da democratização Da questão É justamente isso A partir do momento Que a gente A gente tem uma mania De utilizar uma frase Que eu discordo Muito dela Que é de bem assim Ninguém faz nada A gente utilizará Para várias questões Até para as questões culturais Né? Ninguém faz nada Primeiramente Quem é ninguém Segundo Quem é nada Quem é ninguém Quem é que não faz nada E nada o quê? Né? A política de cultura Ela caminha Ela existe Uma política de cultura Compete a gente Enquanto grupo Enquanto instituição Enquanto entidade Enquanto Enquanto Artista Né? Se inteirar dela A grande questão Às vezes É que Na comunidade O pessoal Não se inteira Como é que ela acontece O pessoal Fica alheio A essa A essa política Eu volto A questão da base Da cultura Por exemplo A gente parou Para discutir Colocar que a política Que a cultura Como você colocou Muito bem ontem Com a A menina aqui Do Leila Com a Leila Nascimento Com a Leila Nascimento Né? Será que A base da cultura Por exemplo A cultura Ela Ela Inclui Ela gera Profissionais Certo? Ela gera Profissionais Ela chega em canto Em que o poder Público Não chega Passa bem distante Do serviço Público E por que Não se constrói Bases culturais Ela trabalha A cultura De paz Cultura De não violência Ela gera Empregos E renda Ela inclui Pessoa Né? Ela educa Então Ferramenta De mobilidade Social Ferramenta Pedagógica Tudo Agora Eu posso discutir Base de cultura Com o poder Público Se eu estou Incluído Nesse processo De discussão Através Dos conselhos Culturais Ou se a minha Entidade É uma entidade Constituída Aí eu posso Discutir isso Eu posso Apresentar um projeto Como esse A Câmara Municipal De Maceió Ao governo Do estado A Constituição De Bairro de Cultura Eu posso Defender Que esse projeto Possa ir Para a Câmara Federal Ou para o Senado Público Eu estou dando Um exemplo De outros E outros exemplos A partir do momento Que a gente se empodera Dessa discussão A questão é muito mais Essa de empoderamento Entendeu, Diogo? De se empoderar Aí com certeza A gente começa A ter uma outra visão E dizer onde é que a gente tem que lutar Mas se não tiver empoderamento Dos agentes culturais Dos produtores culturais Fica difícil E a gente fica Nesse mero Nessa mera frase De que ninguém faz nada Faz sim Acontece sim Não acontece como deveria acontecer Mas ela vem acontecendo Você é membro da liga De quadriga junina Você está lá Nessa discussão Com o poder público Nessa discussão De política cultural Eu não sei se a liga Tem cadeira No conselho Expo de cultura Ou se tem pessoas da liga Que participam Porque deveria ter Já teve Já teve Mas atualmente Não tem participação No conselho Tem que ter Porque lá é um local Importante Desse conselho Tem que acontecer Né? Porque Não é mais O poder público Fazendo com a comunidade É o poder público Fazendo com a comunidade Discutindo cultura Com a comunidade Esse negócio de olhar De fazer para a comunidade Você vai acabar tratando A cultura como Bobo da corte Entendeu, Diogo? Então É nesse processo Que a gente vai se construindo Se constituindo E fazendo acontecer A cultura Na nossa comunidade Na nossa cidade Isso aí, Carlinho Acho que Todas as noites Foram muito importantes Né? E a gente Quando passa Para essa Essa fase Mais prática Né? A gente consegue Enxergar Quais as As nossas Deficiências Quanto produtores E quanto grupos Culturais Né? Eu acredito que Hoje quem participou E também quem vai assistir Vai e já vai ter Uma visão A mente já está Mais aberta Em relação Ao processo De formalização Do 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 Dos grupos Como artista Né? Parte tudo Daquele princípio Eu estava comentando Com o Ô Diogo Eu posso me interromper Um chato? Pode ficar à vontade O espaço é cedo É porque no chato Aí No chato Eu não sei quem Fê colocou Dizendo que a lei Que é a associação Ela deveria transformar A associação em MEI Porque facilitaria a formalização Dos grupos Eu acho que Se a gente entender bem O que é uma MEI E o que é Uma organização Sociedade Civil É totalmente diferente Né? É totalmente diferente Você enquanto MEI Você não vai discutir Política de cultura Não vai discutir Política de cultura Agora Enquanto grupo constituído Você vai sim Porque você tem Uma personalidade jurídica Para discutir Políticas públicas Para isso Para fomentar Políticas públicas Para isso Mas enquanto MEI Você pode até Usufruir Você pode até Concorrer aos editais Fazer projeto Elaborar projeto Mas a política de cultura Ela vai além de projetos Ela vai como você mesmo colocou Trabalhar a democratização Da cultura Entendeu? Trabalhar a difusão Da cultura Trabalhar Políticas públicas Trabalhar a preservação De segmentos culturais Eu coloquei aqui Por exemplo A quadrilha junina Ela não pode ser reconhecida Como cultura Patimônio material Patimônio material Da cidade de Maceió Então é essa É isso que eu estou colocando Você vê Que ele coloca bem assim Além de ressociação Deveria transformar Associação e MEI Para facilitar Não Porque a associação Ela é o espaço De discussão do grupo De algo que vai além Do dançar Da roda de capoeira Do tocar Ela vai discutir Algo muito maior Entendeu, Diogo? E que vai contribuir Para esse processo Então é preciso entender Esse diferencial A uma vez Da constituição jurídica A gente passou Por um processo Que eu acredito Que foi um processo Que foi uma faca De dois gumes Existiu a abertura De acesso E participação Aos editais Nos últimos anos Como associação Do terceiro setor Constituído E como MEI Pela facilidade De abertura Desse CNPJ Mas a constituição E a natureza jurídica É totalmente diferente Do fim De uma De uma associação cultural De uma cooperativa Que seja Então é totalmente diferente Você é uma empresa Privada Como MEI Por mais que você Trabalhe cultura E ultimamente O governo federal Ele já Enxugou Um monte De atividade econômica Que compreendia Que você poderia Se formalizar Como MEI E não pode mais Então a gente Já tem isso Então assim O direcionamento Realmente É através Do CNPJ Constituído Do terceiro setor Não tem pra onde E é você entender Isso aí Porque se eu fosse Constituir o terceiro setor As organizações Na sociedade civil Ela é algo histórico Ela vem Desde a constituição Do Estado E aí A gente está Indo lá para baixo Na história Desde a constituição Do Estado A gente está indo lá Para o final Do período medieval A formação Dos Estados Nacionais Onde você Já tinha Entidade Que 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 fazia O papel Do Estado Que o Estado Não fazia E que era Parceira do Estado Então é algo Muito além É preciso que as pessoas Entendam isso Eu não quis nem Adentrar nesse ponto De discussão Eu venho adentrando A partir Do momento Em que você se reúne Por exemplo Quando você Constitui A quadrilha de unir Uma organização Socialista civil Você pode Além da política De cultura Você discutiu Outra política Eu vi aqui A Leila colocando Ontem As discussões De gênero As relações De gênero Que existem Dentro Da quadrilha De outro segmento A discussão De gênero Pode fazer parte De uma organização De cultura Como é que É trabalhado isso As discussões E os étnicos Raciais Podem fazer parte Da discussão De organização De cultura E outras discussões Que podem adentrar Em cima disso Então é necessário Entender o que é Uma MEI É necessário Entender o que é Uma organização Da sociedade civil Uma ONG Entendeu E ela vem Para organizar A sociedade civil Para a sociedade civil Dar a sua parcela De contribuição E aquelas vacunas O Estado Ele não atende Ele não atende Ele não atende Ele não atende Entendeu Então é possível Entender isso Me chamou muito Atenção Essa colocação Eu nem sei Quem foi Que colocou Foi o Foi o O presidente da Liga de quadrilhas Ah sim O Oscar Ele falou até aqui Carlinho Que essa Essa colocação dele Foi em relação A ser o imposto Único É porque no meio A gente tem Essa facilidade De imposto Do que o simples Ele oferece Que você paga Aquela taxa mensal Única Onde está compreendido Todas as obrigações Fiscais Mas a questão é essa Não é a forma De constituição E de comprovação É a manutenção Da entidade É como É o pós Formalização Que é o grande problema Saber não conduzir Não tem esse problema Tão grande Não tem esse problema Claro que a questão Da transparência Né Carlinhos A questão Do Do De nunca perder O senso De que Que é Que a associação Ela é plural Ela não é muito Ela é uma empresa Constituída Mas ela não é A sua empresa Né A gente Está no cargo Mas a empresa Ela não é nossa Sim Ela é Ela é Dois associados E é do movimento Ela é do movimento Né Entender tudo isso Entender que ela é Esse espaço De organização Realmente Da sociedade Das pessoas Em prol Dos ideais Que ela defende Né Dos ideais Que ela luta Que ela Que ela almeja Que ela quer Né Então entender que é isso aí Que é esse processo Da coletividade De trabalhar A coletividade Como a coletividade Se organiza Como a coletividade Busca Para os seus ideais Como a coletividade Convive Então isso é que eu acho Muito massa Na entidade Entendeu E como se administra E o bom É Como também Ela entende Que ela está contribuindo Para o outro Né Você Você Meu colocou aí também O menino está pequenininho Lá na quadrilha Ele cresce Depois ele quer ser isso Depois ele quer ser aquilo E ele foi Ele foi crescendo Dentro disso Então Venha ser na entidade É trabalhar o outro Porque o outro Sempre vem E que você possa Ficar numa posição Que você possa Contribuir Para que outras pessoas Possam liderar Possam coordenar Possam estar na linha de frente É a socialização mesmo Entendeu, Diogo? Você socializar Você ter o outro Infelizmente Isso acontece Em entidades Acontece Você achar que ela é sua Unicamente sua Porque você não consegue Trabalhar com o outro A quadrilha junina Não só a quadrilha junina Mas os grupos culturais É tão bom Que eles nos ensinam A trabalhar essa coletividade Né? A trabalhar o outro Então já é algo que contribui Quando você for Se formalizar De escutar o outro Né? De estar sempre junto Com o outro O outro é importante Ele sabe que o outro É importante É por isso É por isso que as assembleias São importantes Né? É, sim Sim, as assembleias São importantes Carlinho, a gente já está chegando No nosso tempo limite Né? A gente já está com duas horas Eu acho que a gente teria assunto Aqui para varar a madrugada É, verdade Né? Porque quando a gente Começa a falar e discutir cultura A gente Ainda mais nesse tema Que é muito importante Né? Que é o O caminho Para a sobrevivência Dos segmentos E dos grupos É a formalização Eu acredito que realmente Seja a formalização Eu queria, em antemão Já agradecer a você Pela sua disponibilidade Mais uma vez Por você ter compartilhado O seu conhecimento E a sua experiência Conosco A noite de hoje Foi muito produtiva E eu deixo agora O espaço aberto Para você Fazer as suas considerações Finais Lembrando que amanhã A gente tem o nosso Último dia de curso Amanhã a gente recebe O Itna Falando sobre os editais Como se cria um portfólio Como você Ler o edital Como você é edital Então o dia também É muito importante Assim como foram os outros A gente pensou Nessa metodologia Nessa sequência De cronograma De temas Para que o curso Ele seja Parte por parte Uma complementando a outra Até a gente conseguir Pelo menos Não formar Porque As horas são curtas Mas pelo menos Dar o início Como se fosse um fake Uma formação continuada Mas Daqui As pessoas Possam sair Com a mente mais aberta E certas E quais os caminhos Da profissionalização Como artista E como grupo cultural E de se reconhecer Realmente Entender Que é possível Sim Você ser artista No nosso país No nosso município Mas o primeiro passo É você se reconhecer Como tal Então lembrando que amanhã Nós temos encontro Às 19 horas E no sábado Nós temos uma live Com algumas apresentações Artísticas Certo? Então amanhã Eu passo todos os informes Da live Mas Carlinhos Obrigado E o espaço é seu Mais uma vez Eu agradeço Dizer que eu estou À exposição Diogo Pode contar comigo Se é algo que a gente faz No nosso dia a dia É um processo É um processo De construção A gente Vem trazendo Aprendendo sempre Então Dizer para você Que você está de parabéns O pessoal da Gerada Está de parabéns Que outros momentos Como este venha Para contribuir Para a formação Do nosso povo Para a nossa formação Essa troca de ideia Importante E que Que a gente possa Fazer isso De forma contínua Seja algo Da gente Porque a gente fortalece Fortalece As nossas ações culturais Na comunidade Na população Como um todo Como um todo Então Eu só tenho a agradecer A agradecer E dizer que eu estou À disposição De qualquer grupo De qualquer pessoa Que queira trabalhar A questão da formalização Da sua instituição É só procurar aí E estamos juntos Valeu Obrigado Carlinho Um abraço E até amanhã pessoal Obrigado pela presença Amanhã a gente tem outro encontro Fiquem com Deus Até amanhã E 15 Mais precisamente No dia 26 de janeiro A Gerati Produções de Eventos Era oficialmente apresentada ao mundo Sim Apresentada Pois ela nasceu Em meia rica E longa trajetória cultural De seu fundador Em nós Havia o grande desejo De promover eventos culturais Proporcionando lazer De qualidade A toda a população Durante esses seis anos A Gerati Já realizou Muita arte por aí Entre elas Shows Eventos culturais E oficinas de capacitação Voltada para a cultura Em crescimento constante A empresa Diversifica em seus serviços Dentre eles Produção audiovisual Produção cênica Artesanato Dança Entre outros Com uma extensa lista De ações sociais E de promoção cultural A empresa Tem como valores A paixão pelo que faz A gratidão por suas conquistas E o desejo de mudar o mundo Através da cultura E mesmo com diversos prêmios Nada se compara Aos sorrisos Olhares emocionados E corações cativados Pela arte E por isso Hoje Não só produzimos E capacitamos A Gerati Também atua Na consultoria artística E cultural Almejando o crescimento De carreiras Então Se você quer produzir Um evento Tem um projeto cultural Ou é artista E não sabe Por onde começar Não se preocupe E deixa com a gente Nosso time É especializado Em criar e produzir Em diferentes formatos Com criatividade Agilidade E eficiência Gerati Produções de eventos Realizando sonhos Através da arte Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti